Revelar a riqueza dos documentos históricos que estão sob a guarda do Senado. Esse é o objetivo do Arquivo S, uma parceria entre a Secretaria de Comunicação e o Arquivo do Senado. A cada mês, um episódio importante da história do Brasil é narrado a partir dos projetos de lei e dos pronunciamentos dos senadores da época. Da abolição da escravidão, a morte de Tancredo Neves. Da Guerra do Paraguai ao suicídio de Getúlio Vargas. Fatos, debates, polêmicas, decisões e consequências que marcaram o papel do Senado nos rumos do país. As reportagens são publicadas todo mês, sempre na primeira e segunda-feira, no Jornal do Senado e no portal Senado Notícias. Os textos são acompanhados de fotografias, ilustrações, vídeos e infográficos, além de conteúdos da TV Senado e da Rádio Senado. Desde 2014, foram produzidas 56 reportagens, que cobrem os últimos 200 anos da história do Brasil. Ao fim de cada ano, as histórias são compiladas e publicadas num livro. O Arquivo S já está no volume 4. Todo o material pode ser acessado em senado.leg.br barra notícias. O Arquivo S já está no volume 4. O Arquivo S já está no volume 4. O Arquivo S já está no volume 4. O Arquivo S já está no volume 5. O Arquivo S já está no volume 5. O Arquivo S já está no volume 5. O Arquivo S já está no volume 5.